E hoje nós estamos com pessoas que já são da casa, já vêm aí e vieram várias vezes. Prazer, mano. Prazer, porra. Mas nunca juntos. Nunca juntos. É verdade, mano. O Rafinha evita um pouco, eu sinto isso, essa é a grande realidade. Evita? Olha todas as mensagens que eu mando por causa de quanto tempo ele demora pra responder. Eu vou lavar a roupa suja aqui. Não, mas eu tô falando sobre fazer conteúdos, entendeu? Tudo bem, realmente, eu posso não ser o melhor amigo, mas você não curte eu profissionalmente. Mas, Cauê... O pessoal gosta de mim como pessoa... Não. Gostei, gostei. Não, é real. Vamos falar real. É real. E não tem problema, porque eu também sou amigo dos caras que eu olho o Trump e falo Pô, pô, bosta. E eu sei que é essa sensação de que ele vem de mim, eu tenho certeza. Cauê.